Agora meio-dia e 26, viradinha aí, meio-dia e 26, a gente volta a falar ao vivo com a Luciane Miyazaki, que está lá na Avenida Saueu Quindes, zona norte da cidade, onde está sendo retomado com muito sucesso o nosso Tarobá no seu bairro. Luciane, o pessoal não está parecendo que está querendo ir embora daí não, né? Não, o pessoal está animado aqui, tem algumas pessoas que já estão com fome, está perto da hora do almoço, mas elas continuam aqui, festa que começou às 9 horas da manhã, vai até a 1 hora da tarde, olha só, pelo que a gente já fez um levantamento aqui, milhares de pessoas passaram aqui pela manhã. Para falar um pouquinho mais sobre esse evento, a gente conversa ao vivo com a Bruna Bueno, que é na lista de marketing do Grupo Tarobá de Comunicação, conta para a gente como é que foi essa manhã. Foi uma delícia, um prazer imenso estar aqui com todos os nossos telespectadores e à volta desse evento, né? O público estava animado, mesmo com o frio que estava fazendo, às 9 da manhã já estava cheio de gente aqui na Avenida Saueu Quindes. E aquela tradição, né? Do Tarobá no seu bairro de unir diversão, música, serviços, saúde, também aí a alegria da criançada. É isso mesmo, tivemos aqui a cama elástica, que até agora está cheia de crianças pulando e brincando, tivemos também degustação de pão de alho, tivemos várias coisinhas aqui na feirinha de artesanato, além disso também aferição de pressão, teste de visão, tiveram filas por aqui hoje. E aí, ou seja, o pessoal estava com saudade mesmo do Tarobá no seu bairro. Sim, sim, tanto o nosso pessoal, né, a nossa equipe, quanto o público estava com saudade e agora está de volta, abriu as portas novamente para o Tarobá no seu bairro. E aí, o time, a gente lembra que o time da TV Tarobá e o time da Tarobá FM também participaram, né? Sim, uma força imensa, né? Hoje o time da Tarobá FM tomou conta do palco aqui. E aí, a gente já está querendo saber, né? Já começam os preparativos para a próxima edição, ainda em 2022. Com certeza, vem mais uma edição por aí. Está ótimo. Bruno, obrigada. Então, na lista de marcas, vamos mostrar um pouquinho aqui da animação aqui do pessoal, enquanto o Rafael Prado está ali no palco. A gente vê aqui, ó, fila, na cama elástica, a criançada esperando para pular bastante, gastar energia, aquecer, então, nesse friozinho. Vamos ver aqui, ó, vamos conversar com esse mocinho aqui. Oi, tudo bem? Nós estamos ao vivo. Fala seu nome para mim. Vai fugir? Ih, não rolou. Não rolou. Vamos tentar aqui. Oi, tudo bem? Como que é seu nome? Fernanda. E aí, Fernanda, o que você veio fazer aqui? Eu venho brincar. Está se divertindo? Sim. E está na fila para quê? Para mim, para lá na cama elástica. E é bom? Sim. Está bom, então, obrigada, viu, Fernanda? Aliás, crianças se divertindo, os adultos também se divertindo. Nessa edição, a primeira, então, de 2022, de Taranba, no seu bairro. E como a Bruna já adiantou para a gente, ó, quem estava com saudade, vai se preparando, porque logo mais vem a segunda edição de 2022. Patrícia, é com você.